Gratidão no peito, sentimento verdadeiro Lágrimas que caem tipo garoa de janeiro Pai me ensinou o caminho, traçou roteiro Nosso laço é forte, invencível, sem fronteiro Lá na quebrada, papo reto, verdadeiro Pai de ouro, sempre firme e um guerreiro Entre rimas e tristes tiro o chapéu pra ele Respeito total, nossa base, nosso celeiro Fale, eu te amo, não tem comparação Cada lição tua vira ou inspiração No trap da vida tu és minha canção Teu nome gravado no meu coração Sou filho de um rei, sem coroa na cabeça Ensino firme, construiu minha fortaleza Mão calejada, mas coração de manteiga Tua vida é a luz que nunca se apaga No bairro escuro tua luz me guiava Nos contraditórios tu sempre te apalava Dizia filho nunca se abate na anteiga E hoje sou prova viva, teu orgulho na lista Pai eu te amo, não tem comparação Cada lição tua vira ou inspiração No trap da vida tu és minha canção Teu nome gravado no meu coração E hoje sim, pois literal eu faria o pior Teu nome gravado no meu coração Pai eu te amo, não tem comparação